A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os musulmanes estão vindo, eles foram destruí muitas casas. Eles foram destruí a casa de M. Degoto, eles foram destruí a casa de minha filha. E ninguém saiu com esses resultados. E esse dia ainda, eles começaram a tirar as armas. E é assim que, esperando o acrópito das armas, eles foram deslizados para vir vir ao grande camp onde há muita gente. Os saíram, os saíram. Querido, isso ai só. Os saíram, eu quero ir. Os saíram, os saíram. Os saíram, os saíram, eu quero ir. Os saíram, se não, não... Os saíram, os saíram, ativados.